Voltando aqui para o Brasil, pessoal, a gente tem visto aí uma série de índices de inflação vindo abaixo das expectativas do mercado. O IGP-M de maio, divulgado nessa semana, registrou uma queda significativa, por exemplo. A gente conversou com o Fernando Norato, que é o economista-chefe do Bradesco, para saber se esses resultados dos índices gerais de preços podem sinalizar o início da queda nos juros. Vamos ver? Os IGP-M tiveram recorde de alta durante a pandemia. A guerra atrapalhou, a guerra da Ucrânia com a Rússia, a falta de semicondutores, tudo isso criou um quadro em que os preços no atacado subiram muito. Agora, essa desinflação, como a gente tem visto, aliás, deflação, nesse caso não é só desinflação, os preços estão negativos, ela ajuda muito a melhorar o ambiente de negócios para as empresas. Os custos das empresas ficam menos pressionados, com isso as margens delas que estavam apertadas, alguma dificuldade de crédito, essas margens começam a melhorar e isso, em alguma medida, repassa para os preços ao consumidor. A gente tem visto o IPCA, na parte de bens especialmente, de bens industriais, cedendo em linha com o que aconteceu, o que tem acontecido com o GPM. O Banco Central tem as decisões do Copom dos próximos meses, eu acho que uma vez equacionado o tema da meta de inflação, que é a reunião do CEMEN do dia 29 de junho, eu acho que essa é disparada a data mais importante do calendário brasileiro agora, das próximas semanas. Então, definida a meta de inflação do dia 29 de junho, eu acredito que o corte de juros possa começar nas reuniões de agosto ou setembro já, até algum alívio.